O bloquinho do Vovó Anésio chegando aqui na matinê de Rincão, junto com o apoio da fazendinha do Renato, apoio da polícia militar, que legal, cara! Vovó Anésio! Vovó Anésio! E aí? Tá bom ou não? Tá gostoso? Eita! A galera! Meu Deus do céu! Chegamos! Chegamos na cidade! Dá uma olhada! O bloquinho do Vovó Anésio desfilando em Rincão! Eba!